Uduo Wei Pai da Mulher Bonita no Mundo O padrão de mulher bonita estabelecido por Uduo Wei, existem 33 condições no padrão de mulher bonita. Uma mulher que cumpre todas as condições é uma mulher bonita. 1. A altura é entre 1,64 e 1,70 m. 2. O peso é entre 50 kg e 60 kg. 3. O tamanho do peito, é entre C e I. 4. O ângulo entre a orelha e o rosto, é entre 170 graus e 175 graus. 5. O ângulo entre os dois lados do queixo, está entre 100 graus e 115 graus. 6. No rosto, o tamanho da toupeira, é entre 0 milímetros e 0,5 milímetros. 7. A largura do olho, está entre 1 centímetro e 1,1 centímetros. 8. Não há nenhuma linha côncava, acima de 3 milímetros na extremidade superior do olho. 9. A distância da extremidade superior do olho para a sobrancelha, é entre 1 milímetro e 2 milímetros maior do que a largura do olho. 10. A sobrancelha, inclina-se para cima entre 5 graus e 10 graus. 11. A distância entre dois olhos, é entre 3 milímetros e 6 milímetros maior do que o comprimento de um olho. 12. A largura do nariz, é entre 3 milímetros e 6 milímetros maior do que o comprimento de um olho. 13. A largura da boca, é entre 0 milímetros e 5 milímetros menor do que a distância entre as duas íris. 14. A espessura do lábio inferior, é entre 0 milímetros e 1 milímetro maior do que a largura do olho. 15. O lábio superior, é entre 1 milímetro e 3 milímetros mais fino do que o lábio inferior. 16. A distância vertical entre a extremidade inferior do nariz e a extremidade superior do lábio superior, é entre 1 milímetro e 2 milímetros maior do que a espessura do lábio inferior. 17. A distância da extremidade inferior do lábio inferior para a extremidade inferior do queixo, é entre 2 milímetros e 5 milímetros menor do que 18. A distância vertical entre a extremidade inferior do olho e a extremidade inferior do nariz, é entre 0 milímetro e 5 milímetros menor do que 18. A distância vertical entre a extremidade superior do lábio superior e a extremidade superior do lábio superior, é entre 0 milímetro e 5 milímetro menor do que 19. A distância vertical entre a extremidade superior da linha do cabelo e a extremidade superior da sobrancelha, é entre 0 milímetro e 5 milímetros menor do que 20. A distância vertical entre a extremidade inferior do nariz, é entre 10 milímetro e 5 milímetro e 6 milímetros e 6 milímetros e 5 milímetro e 6 milímetro e 6 milímetro e 6 milímetros. do olho e do nariz está entre 0 milímetros e 2 milímetros atrás da testa 23 a interseção da linha horizontal na extremidade inferior do olho e do nariz está entre 2 milímetros e 4 milímetros à frente da testa 24 o queixo se projeta para frente entre 1 milímetro e 2 milímetros 25 o queixo está entre 0 milímetros e 2 milímetros atrás da testa 26 o lábio inferior está entre 4 milímetros e 6 milímetros à frente do queixo 27 o lábio superior está entre 2 milímetros e 4 milímetros a frente do lábio inferior 28 a boca inclina-se para a frente entre 10 graus e 15 graus 29 o ângulo entre o nariz ea boca está entre 90 graus e 95 graus 30 o nariz está entre 1,3 centímetros e 1,6 centímetros e 1,6 centímetros à frente da boca 31 ao rir a parte exposta não tem gengiva acima da extremidade superior do dente 32 ao rir o espaçamento entre os dentes expostos é entre 0 milímetros e 0,5 milímetros e 0,5 milímetros 33 ao rir os dentes expostos são dispostos ordenadamente